salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 28 de abril pois toda a casa de israel é de fronte obstinada e dura de coração ezequiel capítulo 3 versículo 7 não há exceções não nenhuma mesmo a raça favorecida é descrita assim são os melhores tão ruins então como deve ser o pior venha meu coração considere qual o tamanho da sua parte nessa acusação universal e enquanto está considerando esteja pronto a assumir a vergonha daquilo que você é culpado a primeira acusação a insolência ou dureza de mente uma falta de vergonha santa uma audácia ímpia no mal antes de minha conversão eu podia pecar e não sentir remorso escutar a minha culpa e ainda continuar insolente e até confessar minha iniquidade e não manifestar qualquer humilhação interior por causa dela para um pecador ir à casa de deus e fingir orar a ele e louvá-lo sustenta um descaramento da pior espécie ai de mim desde o dia do meu novo nascimento eu duvidei do meu senhor na sua face e murmurei despudoradamente em sua presença adorei o de forma desleixada e peguei sem lamentar por isso se minha fronte não fosse como um diamante mais dura que a pedra eu deveria ter muito mais temor santo e uma contrissão de espírito muito mais profunda ai de mim sou um dos imprudentes da casa de israel a segunda acusação é dureza de coração e eu não posso me aventurar a declarar inocência aqui um dia tive apenas um coração de pedra e embora por meio da graça eu tenho agora um novo coração de carne muita da minha teimosia anterior continua não sou afetado pela morte de jesus como deveria ser nem sou tocado pela ruína dos meus companheiros pela perversidade dos tempos pelo castigo do meu pai celeste nem por meus próprios erros como deveria ser o meu coração deveria derreter no recital dos sofrimentos e da morte do meu salvador quiser a deus que eu estivesse livre dessa terrível pedra de de moinho dentro de mim desse odioso corpo de morte bendito seja o nome do senhor a doença não é incurável o precioso sangue do salvador é o solvente universal e minha resistência será reduzida eficazmente até que meu coração derreta como cera perto do fogo e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles rendam expuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto a família o